Salve, salve galera, é isso aí, estou aqui para fazer um convite a vocês amanhã na biblioteca do Rocão Endor, super legal, com várias bandas, toda renda novamente para a ONG Sou Amiga, então contamos com vocês quando quiser seu ingresso, participem dessa vibe super legal então do Rocão Endor, amanhã então a partir das 15 horas na biblioteca, valeu moçada, é isso aí, valeu, aguardamos vocês, yeah!